Música Polícia apreende droga em casa abandonada no bairro Boa União A operação desenvolvida por policiais do terceiro batalhão aconteceu após uma denúncia anônima A reportagem de Marilson Maio, veja Pois é Edvaldo, graças a mais um trabalho dos policiais do terceiro batalhão da polícia militar Localizado aqui no bairro Sobral Mais uma grande quantidade de entorpecente está fora de circulação Trata-se de seis pacotes de cocaína pura, pesando aproximadamente 300 gramas do produto entorpecente A droga foi apreendida em uma casa abandonada que estava sendo utilizada como boca de fumo no bairro Boa União Na conhecida Rua das Mangueiras Quando os policiais chegaram, observaram que a área tratava-se realmente de uma boca de fumo Foram até a casa abandonada e conseguiram flagrar um produto entorpecente Infelizmente, ninguém foi preso Porque no momento em que a polícia se aproximava, como sempre, os traficantes fogem deixando a droga para trás Tanto é que eles ficam a uma certa distância da residência Porque sabem que se a casa cair, a polícia vai encontrar tão somente a droga E eles vão estar um pouco mais longe Eu vou conversar aqui com o capitão do Vale, que estava inclusive na operação E o capitão a gente percebe que mesmo não prendendo o responsável Mas o importante é tirar também essa droga de circulação Isso, essa droga é muito importante nós tirar de circulação Porque através dela muitos outros crimes surgem como homicídios, roubos, furtos Então o terceiro batalhão agradece muito a sociedade por estar contribuindo, prestando informações Essa foi mais uma denúncia anônima? Com certeza, a população aqui da Sobral tem contribuindo bastante Prestado informações para nós, através de 190 E a gente agradece muito, porque essas drogas fora das ruas Ela vai estar contribuindo para a segurança da sociedade Agora, Edivaldo, um detalhe importante É que aqui são seis pacotes de cocaína pura Mas quando essa droga aqui, que está na sua forma mais pura É transformada na conhecida pasta base de cocaína Toda essa quantia aqui, essa quantidade aqui, aproximadamente 300 gramas Pode chegar a cerca de 1 kg de pasta base de cocaína Mais um trabalho excelente da polícia Que além da droga, apreenderam também esta balança de precisão Que já estava sendo utilizada para a pesagem do produto entorpecente Agora a capitão ia continuar monitorando a casa Porque ela pode vir a ser novamente utilizada para isso Com certeza, vamos continuar monitorando Temos outras casas também que, através de denúncias Nós estamos fazendo monitoramento E em breve conseguiremos prender os infratores Do 3º Batalhão da Polícia Militar Marilson Maia, para o Gazeta Alerta Marilson Maia, para o Gazeta Marilson Maia, para o Gazeta Marilson Maia, para o Gazeta Marilson Maia, para o Gazeta